Ok, vamos lá. Vire à esquerda, calculando uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Hora de pegar a estrada. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à esquerda. Tente-se para virar à direita. CIDADE NO BRASIL Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Recalculando a rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Virem à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Queira-se à direita. Vire à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Siga em frente. Tchau, tchau. Vire a direita. Tchau. E aí 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 Virem à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calculando uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Sous-titrage ST' 501 Siga em frente. 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 Siga em frente.